Churrasco é muito mais que uma refeição, é um encontro e uma confraternização. Por isso, você tem que fazer essa churrasqueada de hoje, que é picanha com crosta de ervas. Você vai fazer churrasco para os amigos? Então, passa lá no pão de açúcar. Lá tem variedades, e tem tudo para o seu churrasco, e as carnes, com uma qualidade que eu vou te contar. Com essa picanha aqui, com uma boa capa de gordura, conforme eu sempre falo. E muito importante, cortada no lugar certo, e você encontra lá no pão de açúcar. Mas para ficar melhor ainda, para fazer uma graça, você vai pegar, dá uns piques assim, só na gordura. Aí, você vem e faz uns retângulos, uns X, losangos, do jeito que você quiser. O importante, é fazer essa graça aqui, olha só que linda que fica. Aí, você pode usar, tanto sal fino, eu hoje estou usando esse sal de parrilha, sem exagerar. Certo? De um lado, do outro. Braseiro nela! Olha que coisa mais linda! Olha o chiadão! Vocês precisam botar aqui, para escutar isso. É simplesmente maravilhoso! Nós vamos começar churrasqueando essa picanha. Braseiro médio, com a gordura para baixo. Você sabe de onde sai a picanha? Olha o meu boizinho aqui, olha. Bem aqui, olha. Nessa parte aqui, olha. Ela fica descansando aqui, por isso que ela é macia. Volta para lá, menino. Vai para lá, boizinho! Ei, maravilha! Isso é muito bom ali, na churrasqueira. Nós vamos dourar, bem douradinha a gordura, e depois virar. Já assou bem... Olha isso aqui! Não, eu faço questão de você ver isso aqui. Olha o espetáculo! Que maravilhosa! Agora, a gente vai assar, a parte de baixo dela. O bacana dessa crosta, para finalizar a nossa picanha, olha como é linda que ela está lá. É que ela é feita com ervas. Mas enquanto isso, serve aí para o pessoal, uma coca-cola, para ir refrescando, enquanto está terminando a nossa churrasqueada aqui. Nós vamos pegar, uma quantidade bacana de farinha de rosco, suficiente para cobrir a nossa picanha. Orégano, pode ser tanto fresco, como desidratado, não tem problema nenhum. Alho picadinho, isso aqui faz uma diferença. E, as nossas ervas frescas. Tomilho, vou separar tudo aqui, para ficar bacana, olha. Alecrim, salsinha e cebolinha. Tira essa estalinha aqui, você pica maneira lá, churrasqueiro. Salsinha e cebolinha, bota lá junto com a nossa, para formar a nossa crosta. Alecrim, certo? Alecrim, alecrim dourado. Você sabe essa musiquinha? A vossa menina que cantava ela. Eu gosto muito de usar, o tomilho fresco. Mas, faz uma diferença. Você depende ele aqui, olha. Muita gente fica aí, preocupado. Que quantidade usar? Não se preocupa não, churrasco é na mão. Aqui a gente está fazendo, uma quantidade suficiente, para cobrir de crosta de ervas, a nossa picanha. Mostarda, quantidade bacana de mostarda também. Sal, sem exagerar, no sal, que você já salgou a picanha, lembra disso? Pimenta do reino, a gosto. Um belo fio de azeite. Oh, você já deu um joinha aí? Dá um joinha para a gente, você nem imagina, o tanto que é importante para nós. Dá um joinha, dá um like aí. O joinha e like é a mesma coisa, mas ele está com o dedinho assim lá, olha. Vai lá e clica nele. Uma quantidade bacana de manteiga, adoro usar manteiga. Pimenta a dedo. De moça, se você quiser ela menos picante, é só tirar essa polpa aqui, com a semente, olha. Está vendo? Tira isso aqui. A maneira a la churrasqueira, esconde as unhas assim, e vai olha. Bota a pimentinha aqui, olha o colorido que ela dá aqui, na nossa crosta de ervas. Misturar bem. Olha que bacana isso aqui, gente. Coisa mais linda. Aí, formou uma pasta homogênea. Agora, vamos lá, finalizar a nossa picanha. Agora, vamos fazer o nosso acabamento, com a nossa crosta de... Três, dois, um... Agora, vamos fazer o nosso acabamento, com a nossa crosta de ervas. Olha o espetáculo. Você nem imagina o tanto, que isso aqui está cheiroso. Aí, você vai montando aqui em cima, bonitão aqui, olha. Formando uma crosta bem bonita aqui. Olha o espetáculo disso aqui. Terminou o acabamento dela. Olha só, agora é a hora daquele trabalhão. Olha o espetáculo dessa picanha, com crosta de ervas. Eu faço questão, que vocês namorem bastante aí. Porque está a coisa mais linda, mais cheirosa desse mundo. Olha só, mas para comemorar, certo? Olha, a sua saúde. Nada melhor, do que uma cervejinha gelada, né? Com uma maravilha dessa, uma obra de arte dessa aqui. Está enchendo a boca, o zóio, olha. Olha isso, olha. Não, é brincadeira. Você gosta de carne bem passada? Tudo bem, é só deixar mais tempo lá. Olha isso, olha que sacrifício danado. Bom, muito bom. Caramba, você precisa fazer essa receita. Mas, para ficar melhor ainda, ela não vai estar sozinha não. Eu vou fazer, para acompanhar aqui, olha. Vinagrete de manga. É muito fácil, olha. Você vai fazer o seguinte. Vamos preparar. Cadê ela? Cadê a gamelinha que eu separei? Você vai pegar uma manga, cortar ela aqui. Olha que bonito. Fica fácil, você cortar ela assim, com a casca. Tira a polpa dela aqui, separou. Tira a casca. Aí você corta, em quadradinhos assim. É vinagrete, certo? A maneira lá, churrasqueiro. Coisa mais linda. Pega uma cumbuquinha bacana aqui, bota ela aqui. Deixa ela reservadinha aqui. Aí você vai pegar, a cebola roxa, certo? Da mesma forma, corta a maneira lá, churrasqueiro. Aí vinagrete de manga. Você já ouviu falar uma coisa dessa? Aqui no churrasqueado, tem. Coloca aqui, junto com a manga. Você vai pegar tomate. Pode ser com, ou sem semente. Fica a gosto. Também vamos picar ele, quadradinho. Botou aqui junto, com a manga. Você vai pegar coentro e cebolinha. Tira o talinho aqui. E pica, alá churrasqueiro. Mas tem muita gente, que não gosta de coentro. Tudo bem. Foi salsinha mesmo. Mas para ficar diferente, para dar aquele toque especial, usa o coentro. Usa o coentro, que depois você me conta a diferença. Suco de limão. Pode ser generoso, muito generoso. No suco de limão. Uma pitada de pimenta do reino. Sal a gosto. Sem exagerar no sal. Um belo fio de azeite. Misturou bem. Olha que coisa mais linda. Uma coisa eu sempre falo. Para o churrasco terminar bem, tem que começar bem. É só você fazer suas compras, lá no pão de açúcar. Lá tem tudo que você precisa, e muito mais. Hum... Nossa! Que espetáculo! Caramba! Vamos pegar mais picanha? Esse acompanhamento, eu recomendo você fazer. Certo? Olha, picanha com ervas. Com crosta de ervas. Um vinagrete desse aqui. É tudo de bom. É muito bom! Boa churrasqueada a todos! Faça! Churrasco, é muito mais que uma refeição. É muito mais que uma refeição. E é uma grande... Eu não gostei desse grande. Nós vamos dourar, bem douradinha a gordura. E em seguida, 3, 2, 1... Aí você vai pegar, manteiga. Um dia ela chega aqui. Eita sente as imprescindidor. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Obrigado.